Esse é o vídeo 26, vamos falar sobre Grimm e reflexão. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente vai usar o recurso parecido com o de método das imagens em eletromagnetismo para funções de Grimm. Certo? Então isso vai ficar mais claro quando a gente olhar o exemplo, que é o exemplo de uma haste semi-finita. Então esse método de usar a função de Grimm associada à reflexão tem a analogia com o método das imagens. O método das imagens é uma forma muito simples de resolver o problema complicado. Imagine que você tenha, por exemplo, uma placa, aqui é uma placa, né? E essa placa está aterrada. Aterrada quer dizer o quê? Que a placa inteira está com o potencial igual a zero, o V do potencial é zero. E você coloca uma carga aqui do lado de cá. Então você quer saber como é que fica a distribuição do potencial em todo esse espaço. Quer dizer, você tem essa carga e tem essa condição de contorno que na placa aqui, em toda essa placa, é uma placa infinita, o potencial é zero. Então, em vez de você resolver de forma mais complicada, vai fazer você pensar que tem uma carga negativa aqui, na mesma distância, de mesmo módulo, né? É sinal contrário, na mesma distância da placa. Que aí essa positiva cria um potencial positivo na placa, a negativa cria um potencial negativo igual em módulo, né? Mas sinal oposto. Então, cancela. Então, nessa placa inteira aqui, o potencial fica zero. E como a solução do problema é igual à solução querida, somente com a placa positiva e com o contorno, satisfaz o contorno e satisfaz a mesma equação, então, a solução é única. Então, essa solução é equivalente à solução sem a carga aqui, mas com a placa. Então, por exemplo, no caso do campo elétrico, a distribuição do campo elétrico fica dessa forma. Só que esse do lado de cá não existe, aí se apagar o lado de cá, então tem a solução do problema. Então, se você coloca uma carga positiva do lado de uma placa infinita, placa infinita quer dizer o seguinte, quer dizer que essa distância daqui pra aqui é muito pequena comparada com o tamanho da placa, né? Porque placa infinita não existe. Então, em termos práticos, a placa é muito grande comparada com essa distância. Então, aí pra saber como fica o campo elétrico, fica assim, dessa mesma forma, como se tivesse uma carguinha negativa aqui. Do lado de cá não tem nada, entendeu? Aí se resolve. Então, facilita as contas, né? Porque com duas cargas, calcular o potencial de duas cargas é uma coisa simples. Então, vamos ver agora no caso da função de Grimm. Vamos cuidar da barra sem infinita. Aqui você tem a distribuição do calor. Aqui é a equação do calor. Então, U aqui é a temperatura, que é a função do espaço e do tempo. E você sabe que no tempo inicial, a barra toda tem uma distribuição. Mas a gente vai cuidar da barra semi-infinita. A gente trabalhou no último vídeo da barra infinita, barra infinita, dos dois lados. Então, como é que fica no caso da barra semi-infinita? Aí tem o seguinte, se no ponto inicial, se a temperatura aqui nesse ponto for zero o tempo inteiro, aí quer dizer, dada a condição inicial, é chamada condição de Dirichlet. Dirichlet, é bom saber o nome, porque às vezes o pessoal gosta de esnovar, ele fala assim, e você mostra um problema, ele diz, ah, isso aí é a condição de Dirichlet. Aí dá a impressão que ele sabe tudo. Mas não, é só apenas um nome, entende? O importante é você saber o que é que você tem que fazer. Então, só saber nome não adianta nada. Tem que saber se é bom, o nome ajuda quando você usa ele para poder resolver o problema. Mas se você só souber o nome e não souber resolver o problema, não adianta nada. É mais importante saber resolver o problema. Então, aqui nesse ponto, né, a função U, nesse pontinho aqui é zero, é a condição de Dirichlet. Então, nesse caso, você pega e supõe que você tem uma função ímpar. A sua função de Grimm vai ter um delta aqui e um delta aqui, né, o ímpar, né? Um é positivo, lado oposto é negativo, porque aí, pela continuidade, né, aqui vai ficar zero, bem aqui nesse ponto. Então, veja bem, aqui, na verdade, o lado de cá não existe, né? Isso deixa para hoje não são tomados. Você faz de conta que existe, como no mesmo caso do método da imagem, que você faz de conta que tem um potencial atrás da placa, mas não tem. Então, na verdade, a gente só vai tomar a temperatura aqui, a temperatura na barra, né, que é de cá para cá. E se, ao contrário, for a derivada em X, no ponto aqui, que for zero, quer dizer, não é o U que é zero aqui, não é a temperatura que é zero, mas a variação dela aqui é chamada de condição de Neumann, quando é a derivada. Então, se pensa assim, o D de derivada é para o N de Neumann, e o N de normal, que é da derivada, é para o D de Dirichlet. Então, Dirichlet é quando é a própria função, a condição da função que é dada. E Neumann é quando é a derivada da função que é dada. Então, nesse caso, aí se tomou uma função par, né, porque a função sendo par, aqui o Δ estando aqui, o Δ aqui, então a função sendo par, aqui, bem no ponto zero, a derivada fica zero, né, pela continuidade da função. Certo? Então, a técnica é essa. Então, aqui é só para ter, mais ou menos, uma ideia por alto do que é que vai ser feito, mas você vai entender à medida que as contas foram sendo desenvolvidas. Então, a gente viu que, no caso da haste infinita, a função de Grimm, dessa forma. Então, a temperatura fica dessa forma, na barra é infinita, de menos infinito é infinito. E se ela for semi-infinita? Então, a gente vai usar a paridade, né, fazer uma paridade fictícia, porque, na verdade, o F só vai até a ponta da barra, para simplificar. Então, a gente escreve que o F de menos X é o S, vezes o F de X, e esse S é mais ou menos um, ou seja, S ao quadrado é um. De forma que, se o S for mais um, F de menos X é igual a F de X, é quando a função é par. E se o F for menos um, F de menos X é igual a menos F de X, é quando a função é ímpar. Certo? Então, a gente pega agora e vê como é que vai ficar, então, o U de menos X. Como é que fica a temperatura do lado negativo? Então, onde tem X aqui, a gente substitui por menos X, aqui é menos, fica mais, né? E aí, os limites, né? Os limites continuam tudo igual, só mudou o X aqui. Aí, eu pego o X e mudo o X para menos Y. Então, a integral, onde tem menos, quando o X é menos infinito, o Y vai ser mais infinito. Quando o X for mais infinito, o Y é menos infinito, né? Que muda o sinal. Onde tem X, eu boto tudo menos, né? Então, aqui menos, aqui menos. Então, o F de menos Y é S vezes F de Y, né? Porque eu estou fazendo com que o F tenha essa paridade. E o de Xi fica menos de Y, por isso que tem esse menos aqui fora. Aí, esse menos aqui de fora já é praxe. Você usa para inverter de novo os limites de integração. Então, o S é constante, fica para fora. Esse é 1 ou menos 1, fica para fora. Isso daqui tudo é igual ao que está aqui, né? Só que onde tem Xi aqui, está escrito Y. Mas o Xi é a variável de integração. A chamada variável muda. Porque, como você integra em Xi, não vai aparecer o Xi no final. Só aparece o X e o T. Aqui também. Você vai integrar em Y. Então, o Y está fazendo o mesmo papel do Xi. A mesma coisa. Então, aqui, isso daqui é o próprio U. Então, é S de U de XT. Ou seja, o U de menos XT é S de U de XT. Isso quer dizer que o U tem a mesma paridade do F, né? Se S for mais 1, U é par. O F é par. Se o S for menos 1, o F é ímpar. O U também é ímpar, certo? Então, o U tem a mesma paridade do F. Então, vamos aproveitar esse resultado aqui. E a gente faz o seguinte. A gente pega o U agora e vamos dividir em duas partes. A parte negativa, de menos infinito até zero. E a parte positiva, de zero infinito. Aí, na parte negativa, a gente muda, troca o sinal do Xi. Onde tem Xi, a gente bota menos Xi. Então, aqui, o menos infinito fica mais infinito. Aqui ficou menos Xi, né? Tem menos, menos. Bota aí, do lado de fora fica mais. Que está ao quadrado, né? F de menos Xi é o S do F de Xi, que é a paridade. E o D Xi vai para menos D Xi. E o lado de cá fica igual. Isso aqui é igual. Aí, o de cá, o sinal menos, a gente usa de novo, né? Para inverter a integral. Esse 4pi a 2t é constante nessa raiz aqui. Porque a integral é em Xi. Então, bota o F de Xi em evidência. Aqui fica S vezes exponencial. Aqui o menos ao quadrado ficou mais. E aqui o menos, né? E aqui. Isso fica dessa forma. Aí, aqui, a gente usa isso para haste semi-infinita, né? De zero a infinito. Então, esse S aqui, você usa conforme o problema. Como a função de Grimm é definida dessa forma aí. O E G vezes F, integral de G vezes F. Então, a função de Grimm vai ser essa daqui. Então, você vê que isso daqui, quando o T tem ele para zero, né? Que é o caso aí, a situação inicial. Isso aqui tem ele para um delta. Aqui é outro delta, né? Se o S for mais um, os dois são positivos. Então, F de Xi é par. Então, você tem, ó. Então, a função de Grimm fica assim. Um delta positivo em X igual a Xi, né? Que aqui é X igual a Xi. E outro delta em X igual a menos Xi, aqui. Né? Aí, os dois com o mesmo sinal positivo. Então, você vê que o F fica a função par. E aí, é que vai dar, né? A condição de contorno da derivada. Então, que é a condição de nós. Mas, que a derivada no início aqui vai ficar zero. E se botar o S menos um, que o F é ímpar. Então, S menos um quer dizer que esse pico agora vai ficar invertido. Tem um sinal menos na frente e fica para cá, né? Então, fica dessa forma. Aí, você vai obrigar que o valor de U na origem seja zero. Que é a condição de Lislet, né? Então, um exemplo concreto. Suponha que o F de X seja um constante em T igual a T zero. Aqui seria o T zero. E o zero, né? Bem no iniciozinho, ele é zero. Então, o U vai ficar dessa forma. Onde tinha o F lá, ficou F zero. O F zero saiu da integral. Que seria o F de Xi. No F de Xi, ficou F zero, saiu da integral. Então, agora a gente tem que resolver essas integrais aqui. Então, o S é menos um. Porque você quer que no ponto zero a temperatura seja zero, né? Então, aí a função deve ser ímpar, né? Para que ela passe pela origem. E aí, chamando essa variável aqui de Y, né? Tirando a raiz disso daqui tudo, Y. E essa daqui. Então, o DY vai ser, a variável aqui é o Xi. Vai ser o D Xi sobre isso aqui. E essa variável, eu chamo de Z. Aí, o DZ vai ser isso aqui. Substituto nessas duas integrais. Fica isso aqui. Aqui fica menos, é elevado a menos. Aqui é o Y ao quadrado, que é o de cá. O que tem o menos, eu passei para cá, né? A ideia de botar o positivo primeiro. Aí, o DY com o Y, fica DY vezes essa raiz aqui. DY vezes essa raiz. E aí, quando o Y, quando o Xi for zero, o Y vai ser X sobre isso daqui. Que eu estou chamando de S. É X sobre isso aqui. Então, vai de S até infinito. Não vai de zero, não, certo? Porque quando o Xi for zero, o Y é X sobre a raiz. Que é isso aqui. E essa integral daqui é essa de cá. Xi menos X, né? Isso daqui é o Z. É elevado a menos Z ao quadrado. E o D Xi fica sendo DZ vezes essa raiz. Aí, você vê que essa raiz aqui cancela com a de cá, né? Cancela essa com essa. Cancela essa com essa. Então, aí simplifica. O problema fica dessa forma. Você vê que é integral de duas gaussianas, né? Uma gaussiana, outra gaussiana. Certo? Então, quanto é a integral de uma gaussiana? Aí, a integral é de menos S a mais infinito. Outra de S a mais infinito. Então, primeiro, essa integral aqui, primeiro, é de menos S a mais infinito. Então, é essa área, né? Vendo a integral como área, é essa área azul aqui. Certo? E a outra integral de S a infinito. Daqui é infinito. Que é essa área azul escuro. Então, é essa integral toda aqui, menos essa integral azul. Então, vai sobrar somente essa área azul clara aqui. Certo? Então, essa integral é igual a... Essa integral de menos S a mais S. Essa aqui é menos S a mais S. Mas aí, como é uma função par, né? Aqui é o zero, o zero está aqui. É a função par. Então, isso é igual a... Duas vezes... De zero a S. Aí, a integral de zero a S, a integral da gaussiana de zero a S, é chamada função erro. Você não tem, não existe uma função. Você não pode pegar a integral de uma gaussiana e achar da tal função. Não dá. Se você integrar de menos infinito a infinito, dá raiz de X. Raiz de Pi. Raiz de Pi. Porque você está pegando a integral do limite até outro. Mas, se for para ficar uma variável, isso daqui define uma nova função, né? Então, essa é chamada função erro. Então, função erro de S. O S é isso daqui. Então, função erro para T maior que T zero. Então, está aqui. A função erro, ela é definida assim. Erro de X é a integral de zero até X. Tem um 2 sobre raiz de Pi aqui. Esse parecer aqui é erro. Sobrou. Certo? Agora, isso daqui tem um problema. Esse exemplo que foi dado aqui, ele tem um problema. Ele é bom porque, didaticamente, ele ilustra legal, né? Ele mostra esse caso aqui que você consegue resolver, mas que sai numa função erro, né? Quer dizer, não é uma coisa trivial. É um problema meio difícil, mesmo colocando a função constante. Se você botar a constante variável, o negócio fica mais complicado, né? Então, é bom. Didaticamente, é bom. Agora, ele tem o seguinte problema. Você diz que U para X igual a zero é zero. Ou seja, bem na pontinha da barra, está na pontinha da barra, no início da barra, a temperatura é zero para qualquer tempo. Certo? É zero o tempo todo. Mas, você fala que no tempo T zero, a temperatura é constante. Ele botou essa condição, né? Que a temperatura fosse constante no tempo T zero. Então, se a temperatura é constante, acontece que ela é igual em toda a barra, porque é constante. Acontece que na pontinha da barra, a temperatura é sempre zero. Então, se for assim, e a temperatura fica constante, só pode ser zero. Aí, se o F zero for zero, a nossa solução dá zero o tempo todo, certo? Então, tem esse, essa inconsistência aqui, na formulação. Agora, tem o seguinte. Se você pegar X igual a zero e T igual a zero, aqui fica uma indeterminação, zero sobre zero. Então, nesse ponto aí, pode ser qualquer valor. Aí, você pode imaginar, então, que bem na pontinha da barra, a temperatura está zero, mas o resto está todo constante. Como as contas aqui foram feitas tudo com base em integral, se você tem uma integral e você tira um valor só, um valor só, por exemplo, aqui, um igual a zero, você tira só esse pontinho, o valor da integral não muda. Isso é desprezível. Então, não vai fazer diferença. Por isso que acaba dando esse resultado aqui, né? Então, é isso aí. Então, esse aqui é o último do semestre, o último vídeo. Pretendo fazer os outros, porque ficou faltando as outras informações e colocar por aí. Então, o negócio ficou bem apertado por causa da pandemia. Então, a gente pegou, não deu para preparar muita coisa, porque só preparar o vídeo e fazer esses slides, ele toma tempo, né? Então, o negócio está meio assim corrido para dar tempo. Então, para os meus alunos de física, de métodos da Ufiba, eu estou encerrando aqui o vídeo, porque preciso agora corrigir os trabalhos, provinhas e provas que eles têm, que está tudo acumulado, porque fazendo isso daqui não dá para fazer mais nada. Então, o problema é esse. Aí, é simplesinho, a ilustração. Então, vocês estudam, vejam esse processo aí, que é um processo bonito, é interessante, né? Você pegar e usar o fato de ser par ou ímpar, apesar, você vê que no fim das contas, essa função daqui, ela só vale de x de zero a mais infinito, somente para a parte positiva, que é onde a barra existe. Do lado de cá, a gente está dizendo que a função f é par, a função f é ímpar, mas na verdade, isso é um recurso, porque do lado de cá, do lado negativo, não existe, né? Não tem barra aí, então não faz sentido físico nenhum. Certo? Então, é isso aí. Então, estude aí, aproveite, faça, dá uma revisão boa, aprenda tudo direitinho. Qualquer dúvida, estou aqui para ter a dúvida com vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.